Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Ó, vim aqui mostrar pra vocês uma mini máquina que eu comprei. Eu achei interessante vim aqui mostrar pra vocês, ó. Ela é a pilha, mas não vem com pilha. E aí, eu vou costurar pra vocês verem como que funciona. Pra quem não sabe, eu era costureira, né? Mas era de máquina, né gente? Não mini máquina. Era uma costureira, mais ou menos, tá? Aqui tem o... onde levanta pra colocar. Eu sempre quis comprar uma máquina dessa, mas eu queria aquela que não fosse a pilha. E essa é a pilha. Ai, saiu a linha. Consegui puxar. Eu dei 50 reais nessa máquina. Porque eu sempre tive curiosidade de ter. Eu já tive tudo quanto é tipo de máquina, gente, de costura. E agora, eu vendi todas, industriais. Eu vendi todas, agora eu tenho só a minha reta caseira. Eu sempre tive vontade de ter uma manual, assim, por curiosidade mesmo, né? Costureira, a gente quer experimentar, ó. Se você quer investir numa máquina pra fazer uma peça inteira, isso aqui não serve não, tá? Isso aqui é só pra costurinha debaixo do sovaco, costurinha na lateral, descosturou os calções, né? Às vezes descostura calção, calção das crianças, pra você levar numa viagem. Aí dá pra quebrar um galho, tá? Ó, como é que ela é? Aqui, isso aqui, ó. É pra levantar aqui, quando você for colocar aqui de baixo, você tem que levantar a agulha todinha. Agora, nós vamos fazer um teste. Eu peguei um pano aberto, tá? Virei do lado a vez. Xuxei aqui debaixo do pé aqui, ó. Levantei a agulha, levantei o pezinho e coloquei. Tá bom? Olha o nariz aqui. Vamos lá fazer um teste pra vocês verem. Ela liga aqui, ó. Tem que ter um controle, né, gente? Os primeiros contatos é mais difícil. Vamos lá? Eu acho que eu botei a pilha errada. Preparados? Agora eu assentei a pilha. Ó, liga aqui em cima, tá? Controla aqui com essa mão aqui. Você vê que tá saindo fora, conserta. Tô conseguindo consertar nada. Consertar nada. Não tô conseguindo controlar. Tá bom. Ó, olha que maravilha de ponto. Aqui é ponto corrente e aqui é o ponto normal. Que gracinha. Antes de vocês tirar, vocês têm que... Antes de vocês tirar, vocês têm que levantar o pezinho. Levanta. E corta a linha. Senão o ponto corrente sai desmanchando tudo, tá? Ah, gente, eu faço assim. Ó, vamos puxar a pontinha da linha. É porque minha tesoura não é boa, né? Aí você levanta o pé. Ó, e já tira. Se você não cortar lá, quando você puxar, ela sai puxando tudo e desmancha. Olha só que gracinha. Então, gente, pra quebrar galho serve costurinha na lateral, debaixo do sovaco, uma costurinha. Economizar a costureira, gente. Ó. Hum. Aí.